Se você está acompanhando o canal, deve ter visto que no último vídeo eu iria mostrar como você pode pôr um shape definido no prazo, com metas e tudo mais, né gente? Tendo um deadline ou um prazo definido para atingir seu objetivo, com tudo calculado. Então fique até o final do vídeo, pois você vai adorar isso aí, hein? No último vídeo, eu expliquei sobre a importância de saber aonde você está. Melhor dizendo, saber qual o seu percentual de gordura e a quantidade de massa muscular que você tem. A parte da água, né? Etc, etc. Se você perder o último vídeo, eu vou deixar meu card aqui acima para que você possa ver, tá? Não perca, pois tem conteúdo muito top aí para você. Bem, vamos lá agora ao que interessa, e direto ao ponto. Eu vou explicar tudo e dar exemplos para que você consiga entender melhor. Bem, quando a gente diz pôr o shape, isso significa que você quer mostrar seus músculos, que nós deixamos mais aparentes, não é mesmo? Todos nós temos músculos, por menor que seja. Só que em grande parte das vezes, existe uma capa de gordura que esconde eles. E essa gordura fica justamente entre a sua pele e o seu músculo. Por isso, para você definir seus músculos, você tem que ter reduzido o seu percentual de gordura para níveis baixos. Isso também será muito útil para você saber, por exemplo, né? O conteúdo desse vídeo vai ser útil para você saber se é ou não viável pôr o shape até uma determinada data. Então, vamos lá. Por exemplo, se você estiver com 16% de gordura e pesa 100 quilos, isso quer dizer que a quantidade de gordura que tem no seu shape são 16 quilos. Se você quer atingir um nível de definição excelente, por exemplo, vamos, por exemplo, atingir com uma meta, tá com uma meta 7% de gordura. Em quanto tempo você conseguiria atingir esse percentual, esse objetivo, sem perder massa muscular? Não sei! Vamos lá. Como já falamos em vídeos anteriores, como esse do card aqui acima, já explicamos que você deve perder entre 500 a 1 quilo de gordura por semana, com dieta e treino inadequados. Se você quer saber mais a respeito, veja o vídeo que está no card aqui. Vamos supor que você perca 1 quilo por semana, vou pegar de exemplo. E vamos supor que você vai manter toda a sua massa magra a princípio. Nos cálculos, iremos ver que a massa livre de gordura é 84 quilos. Então, a gente faz uma regra de três bem simples. O que precisamos saber aí é quantos quilos de gordura você terá quando atingir os 7% de gordura, com a mesma massa livre de gordura que você tem, que são 84 quilos. Então, vamos à matemática da coisa. Matemática por mim mesmo. O que você quer saber é o seu novo peso, que é X. X é 100% do peso. E 84 quilos é 93%, né, de 97. Fazendo a regra de três, chegamos num peso de 90,3 quilos, aproximadamente. Se a gente tirar 7% daí, vai dar a massa livre de gordura. Bom, se o peso anterior era 100 quilos e temos que chegar a 90,3, então é 9,7 quilos de gordura que você tem que perder. Essa aí tem que ser exterminada. Mate, cidadão! E como podemos perder um quilo por semana? O prazo mínimo viável para atingir isso é, vamos arredondar, para 10 semanas, no caso, entendeu? Você vai precisar de 10 semanas para perder isso. Se essa pessoa, por exemplo, quisesse estar no shape no dia 15 de maio, sendo hoje, por exemplo, 7 de abril, teria 5 semanas e 3 dias de prazo. Aí daria para ver que não ia ser possível atingir o shape nessa data. Sentiu o poder que tem isso aí? Ah, agora eu entendi! Pois é, gente. Com isso, você pode definir metas atingíveis e viáveis. Pode planejar tudo de forma consciente e, com isso, ter os melhores resultados dentro do que é possível. Para facilitar, eu vou deixar uma planilha que você poderá baixar para simplificar o seu cálculo. Vou deixar o link aqui nos comentários. Espero que tenham gostado, galera marobástica. Tudo o que eu peço é que você se inscreva em nosso canal, pois o conteúdo aqui é pensado da forma que, melhor, pode lhe ajudar. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse método, se pretende usá-lo, ou se você já sabia disso aí. Um abraço e até o próximo vídeo!